O Exército e a Marinha do nosso país anunciaram recentemente uma parceria estratégica visando ampliar o poder de combate das forças armadas. Essa aliança tem como objetivo a produção de lanchas blindadas, capazes de operar tanto em águas costeiras quanto em rios, proporcionando uma flexibilidade significativa para as operações militares. As lanchas, que serão fabricadas em conjuntos pelas duas forças, contará com tecnologia de ponta em termos de blindagem e armamento. Sua construção consiste em materiais de alta resistência capazes de suportar eventuais ataques do inimigo, mantendo assim a segurança dos soldados que nela estarão a bordo. As lanchas serão utilizadas em operações ribeirinhas na região amazônica, onde poderá engajar alvos terrestres e náuticos com precisão e eficiência, tornando-se uma poderosa ferramenta nas operações de defesa e combate.